Salve galera, eu sou o Cítica e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um modo Arsenal aqui dentro do Fortnite Criativa ou como algumas pessoas chamam um Gun Game. Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui dentro do Criativa e pra você conseguir fazer esse modo de jogo, o Gun Game, você vai precisar de alguns dispositivos, que no caso aqui são a área mutante, esse dispositivo aqui do rastreador, o distribuidor de itens e também o dispositivo de fim de jogo. Todos eles você consegue abrindo aqui o seu inventário, vindo no modo criativo, na aba de dispositivos. E aqui você consegue encontrar todos eles, se você quiser você pode usar aquela opção ali pra poder pesquisar alguns dispositivos, tá bom? Eu já peguei aqui, então vou usar esses aqui mesmo que já tá na ilha. Então a primeira coisa que você vai configurar é a área mutante. Então eu vou recortar ela aqui e colocar mais ou menos na minha área do jogo. Lembrando que essa área mutante aqui, ela vai ser responsável por conceder a primeira arma pros jogadores. Então aqui você vai abrir as configurações dela e em permitir disparo de armas você vai deixar como sim. Área visível durante o jogo você deixa como não, base visível durante o jogo como não também. Nessas três opções aqui de largura, profundidade e altura, você vai deixar de acordo com sua área do jogo. Então por exemplo, vamos supor que você construa uma arena, você vai fazer com que essa área mutante aqui cubra toda a arena, entendeu? Então aqui no meu caso eu vou ajustar até ficar do tamanho certo aqui da minha área do jogo. E ficou mais ou menos assim ó, cobrindo toda a área, então todo jogador que ele entrar aqui, ele vai conseguir pegar a primeira arma. Agora você abre aqui as configurações e a gente vai continuar configurando aqui. Habilitar durante fase é importante você deixar apenas jogo. Agora nessa opção aqui de transmitir quando o jogador entrar na área, você coloca aí algum canal que você não tinha usado ainda. No meu caso aqui eu vou usar canal 1 e pode dar um ok por enquanto. Agora o próximo dispositivo que a gente vai configurar é esse distribuidor de itens. Então você pode recortar ele aqui no meu caso e colocar ele aqui fora da arena. Eu aconselho você deixar fora da arena pra evitar qualquer bug, tá bom? Agora você abre aqui as configurações e a gente vai mudar aqui algumas coisas. Aqui nessa opção de ação ou conceder, você coloca como manter tudo. E aqui em conceder, você coloca em todos os itens. Nessa opção aqui de condição, de concessão, você coloca apenas se não possuir. Agora a próxima opção que a gente vai configurar é esse equipar item concedido. Então você coloca o primeiro item. Isso vai fazer com que o personagem já pegue a arma assim que ela entrar no inventário dele, entendeu? E agora aqui nessa opção de conceder item ao receber D, você coloca o mesmo canal que você tinha colocado ali na área mutante. Então aqui pra mim é canal 1. Agora você desce nessa opção aqui de transmitir ou conceder item e coloca canal 2. Agora você vai voltar nessa área mutante aqui, vai abrir as configurações dela e aqui em desabilitar o receber D, você coloca canal 2. Se você não desativar essa área mutante aqui, toda vez que o jogador morrer, ele vai receber a primeira arma de novo, entendeu? Então não é isso que a gente quer. A gente quer que ele continue de onde ele parou. Então por isso que é importante você desativar essa área mutante aqui. Se você quiser, você já pode dropar a primeira arma em cima desse dispositivo aqui. Então pra isso é só você abrir aqui o seu inventário e vir no modo criativo, na aba de armas. Primeiramente a gente vai dropar aqui as armas mais fortes, né, que tem aqui no jogo. Então eu aconselho, obviamente, dropar alguma arma dourada aí pra você, né, lendária. Então aqui eu vou dropar essa arma aqui, esse rifle de assalto de martelo. Agora é só você abrir aqui o seu inventário e vir na aba de jogar e apertar quadrado pra poder soltar, entendeu? E pronto, aqui esse primeiro dispositivo já tá pronto. Agora o próximo dispositivo que a gente vai pegar aqui é esse rastreador. Então eu vou pegar ele aqui e colocar ele embaixo aqui desse distribuidor de itens pra gente conseguir saber depois que esse rastreador aqui pertence a esse distribuidor de item, entendeu? Então aqui eu só vou rotacionar ele pra poder ficar mais bonitinho. Então aqui agora eu vou abrir as configurações desse primeiro rastreador. Aqui em estatísticas rastreadas é importante você deixar a eliminação. Redefinir entre rodadas você deixa como 5 e aqui em valor alvo tá como 10, mas na verdade a gente quer que troque a arma a cada uma eliminação. Então aqui você coloca o número 1. Aqui nessa opção de exibir no HUD você pode deixar em ambos ou lista, não importa muito, mas aqui no meu caso eu vou deixar como lista. Aqui em título do rastreador eu escrevi elimine o oponente pro jogador saber o que ele tem que fazer. Agora lá na última opção tá escrito transmitir ao concluir. Então assim que ele ser concluído ele vai transmitir pra um canal. Aqui no meu caso eu vou colocar canal 3, que é um canal que eu não tinha usado. Agora você já pode dar um ok. E o próximo passo é você pegar esse distribuidor de itens, copiar ele e colar aqui mais ou menos do lado assim, tá bom? Agora você abre aqui as configurações dele, aperta ali naquela engrenagem e seleciona essa opção aqui de redefinir tudo. Pronto, agora é só você dar um ok e esse dispositivo aqui ele foi redefinido todas as configurações dele. E aqui nessa opção de equipar item concedido você deixa o primeiro item. E aqui nessa opção de conceder item a um receiver D você coloca o canal que você tinha colocado aqui ó. Então abrindo aqui as configurações você vê aqui ó, transmitir ao concluir canal 3. Então eu vou voltar aqui nesse distribuidor de itens, vou abrir as configurações dele. E aqui nessa opção de conceder item a um receiver D você coloca o canal 3. E pode dar um ok que esse dispositivo aqui vai estar pronto. Só que essa arma aqui ó, a gente quer que ela troque entendeu? Então tipo, essa aqui foi a primeira arma e a gente vai escolher aqui a próxima arma. Então aqui no caso você vai vir aqui no modo criativo, na aba de armas. E agora você vai escolher outra arma aí de outra raridade ou também qualquer outra arma que você quiser na verdade. Então eu vou pegar aqui essa arma roxa, aí eu vou abrir aqui de novo as configurações desse dispositivo. Vou apertar ali na engrenagem de novo e limpar itens. Eu vou dar um ok e vai limpar só os itens entendeu? As configurações você pode ver que ainda tá modificada aqui nesse dispositivo. Agora eu vou abrir aqui o meu inventário, na aba de jogar e dropar a próxima arma que eu quero. E pronto, aqui esse dispositivo segundo já tá pronto. É só deixar aqui do lado. Agora eu vou copiar esse rastreador e vou colocar aqui do lado pra gente configurar aqui algumas coisas dele. Só que nesse segundo rastreador a gente precisa deixar um pouco diferente desse primeiro. Então você vai abrir aqui as configurações, vai vir em todas as opções. E aqui nessa opção de designar no início do jogo você deixa como não. E as outras opções você pode deixar como a gente configurou. Só essa aqui em designar receber de que você vai colocar o mesmo canal que você tinha colocado aqui nesse dispositivo. Então abre aqui as configurações dele e vem aqui em opções modificadas. Aqui tá escrito transmitir ao concluir canal 3. Então você vai vir nesse próximo rastreador e vai colocar aqui ó, designar ao receber de canal 3. Entendeu? Então vai ser o mesmo canal pros dois dispositivos. E nessa última opção aqui você aumenta pra mais um canal. Então por exemplo, se você colocou canal 3, você coloca canal 4. Se você colocou canal 5, você coloca pra canal 6. Entendeu? Sempre aumentando mais um, pra não ficar tão confuso assim. Então aqui tá transmitir ao concluir canal 4. Então assim que o jogador concluir a missão dele de matar um jogador, esse dispositivo aqui ele vai transmitir pro canal 4. Então aqui você pega esse distribuidor de itens de novo. Aí você abre aqui as configurações dele. E a única coisa que você vai mudar aqui é apertar naquela engrenagem ali e limpar itens. Aí você pode dar um ok e aqui você vai colocar a próxima arma. No meu caso aqui eu vou pegar esse revólver. Então eu vou equipar ele aqui. Agora eu vou vir aqui pra aba jogar e soltar esse revólver aqui em cima desse dispositivo. E pronto, esse dispositivo aqui e essa próxima arma já tá configurada. Então é só você pegar aqui e organizar ele aqui direitinho. Agora é só você copiar esse rastreador, colar embaixo dele. Que agora esse rastreador aqui ele pertence a esse distribuidor de itens. Então a gente vai pegar, vai voltar nesse rastreador aqui e ver qual foi o canal que você colocou aqui. Então pra mim foi transmitir ao concluir canal 4. Então você vai voltar aqui nesse distribuidor de itens. Você vai colocar aqui ó, conceder item ao receber de canal 4. Nesse aqui de baixo você vai colocar aqui ó, designar ao receber de canal 4. E transmitir ao concluir você vai aumentar pra mais um. Então canal 5, entendeu? E aqui basicamente eu já fiz com 3 armas. Se você quiser continuar fazendo com a quantidade de armas que você preferir. É só você copiar esse aqui e fazer a mesma coisa. Copia, aí limpa aqui os itens, dá um ok. Dropa na próxima arma. Depois é só pegar esse rastreador, colar aqui de baixo. Aí vem aqui em opções modificadas, coloca canal 5 e aqui canal 6. E assim vai fazendo até acabar, entendeu? E vamos supor que agora você chegou na última arma que você queria. Então por exemplo, eu vou pegar aqui e agora eu vou pegar uma arma um pouco mais fraca né. Que é igual que tem geralmente no jogo. Pronto, peguei uma pistola aqui, agora eu vou soltar aqui, recortar esse dispositivo e colocar aqui. Agora eu vou vir aqui nesse rastreador e vou colocar, designar receber de canal que eu coloquei aqui. Então no meu caso aqui é canal 5 e transmitir ao concluir pro canal 6 que eu não tinha usado ainda. Então aqui já tá certo. Agora o próximo dispositivo que eu vou pegar aqui é o dispositivo de fim de jogo. Então eu peguei aqui, aí eu vou colocar aqui do lado só pra ficar um pouco mais organizado. Eu venho aqui na aba de todas as opções e aqui o que encerrar eu coloco encerrar rodada. E agora aqui nessa opção de ativar ou receber de, você coloca o mesmo canal que você tinha colocado nesse último rastreador. Então no meu caso aqui, eu coloquei transmitir ao concluir canal 6. Então eu venho aqui e coloco ativar ou receber de canal 6, entendeu? E por último, uma coisa muito importante, você tem que abrir o seu inventário, vem aqui na aba de minha ilha, na parte de configurações. Aí você desce lá pra baixo e acha essa opção aqui ó. Quer ver? Aqui ó, itens do jogador eliminado. E você deixa manter, entendeu? O seu provavelmente eu acho que vai tá soltar aí ou excluir, não lembro direito. Mas você tem que deixar manter. Assim vai fazer com que os jogadores não percam as suas armas assim que eles morram, entendeu? Então é só você deixar aqui manter. Depois é só você pegar esse dispositivo aqui de plataforma de jogador e colocar de acordo com a quantidade de jogador que você quer dentro da sua área do jogo. Então aqui, é só você colocar aqui quantos você quiser. E depois tá pronto aqui o seu Gun Game. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.